Você já fez batata desse jeito? Nunca mais quero comer de outro jeito, ficou perfeito! Hoje eu vou ensinar para vocês uma receita de uma batata simplesmente sensacional! Bora aprender? Bom, nós vamos precisar de 7 unidades de batata. Vamos cortar desse modo aqui. E já me fala aí de qual cidade você está me assistindo. Aqui no próximo vídeo vou mandar um abraço especial. Eu sou Edilane e falo de Figueira, Paraná. E já vou levar essas batatas para cozinhar. Enquanto isso vou adicionar 1 copo de leite em um recipiente. 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina. Se você preferir pode colocar também a manteiga já derretida. E vamos misturar até essa manteiga dissolver em nosso leite. Vamos colocar sal a gosto. Um punhado de cheiro verde. E uma colher de chá de orégano. Vamos misturar tudo muito bem. Em seguida vamos pegar as nossas batatas cozidas e vamos colocar o nosso molho na batata. Da forma que eu estou fazendo aqui. E para dar aquele toque especial vou colocar aqui por cima queijo mussarela. Eu estou usando o de fatia. Mas você pode colocar também ele ralado. E a quantia é da sua preferência. Agora vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 20 minutos. E o resultado eu nem preciso dizer. Que é simplesmente sensacional. Hummm só de olhar da água na boca. É uma delícia. Fica muito gostoso. Tenho certeza que a sua família vai amar. Gente, gostaria de lembrar que o Youtube e o Facebook só estão enviando as nossas receitas para aqueles que estão envolvendo com os nossos vídeos. Curtindo, comentando e compartilhando as nossas receitas. Então já aproveita e deixa aí seu comentário. Ok? E já quero mandar um grande abraço para Eli Maia, de Salvador, Bahia. E Lúcia Souza, de Brasília. Um grande abraço meninas e obrigada pelo carinho. E se você gostou dessa receita e quer receber mais vídeos como esse. Já deixe seu comentário. Eu quero. E já deixe seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E clica no sininho para receber novas receitinhas e dicas aqui do canal. E se você estiver nos assistindo pelo Facebook. Já compartilhe esse vídeo com todos seus familiares e amigos. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.